O suco verde, Carol, e aí vamos lá, pra esse suco verde, esse suco detox Durante a quimioterapia, alguns quimioterápicos, gente, eles têm interferência, sim, de algumas vitaminas E é por isso que a gente não recomenda que vocês tomem suplemento E aí até com relação à alimentação, às vezes os folhosos verdes escuros E outros vegetais que são mais ricos em determinadas vitaminas A nutri também, o pessoal de nutrição recomenda reduzir o consumo Então, no dia da quimio, dois, três dias após, evita fazer dessa forma O sucão, muita coisa, sobrecarregado, nos dias depois também Porque sim, pode ter alguma interferência Você tá recebendo a quimio, a quimio vai ser metabolizada Então, já tem ali, provavelmente, você tá comendo frutas, verduras, legumes E quando a gente faz no suco, a gente acaba usando mais coisa, né? Uma quantidade maior Então, você bota ali uma folhona de couve, bota várias outras coisas ali dentro Então, a gente precisa ter cuidado Até com o pessoal que tá usando todos os dias Com sobrecarga de ferro Tem gente que pode apresentar uma sobrecarga de ferro Até pela questão da quimioterapia também